Fala rancheros, e aí? Beleza? Eu não ia filmar, deixa eu puxar o motor Eu não ia filmar porque eu estou de férias Mas eu vou filmar Ter férias um dia Eu nem sei porque essa caixa de óculos é sua É, eu te dei pra você Nós estamos Num barco sem motor A mulher vai de lancha E eu e o Neto Vai no barco sem motor, vai com o trás lá e vai Olha aqui, olha A mulher faltou, não vai de caiaque A lancha ficou parada lá em cima da carreta Falta de comunicação Então a lancha e o barco parado lá Culpa minha A culpa é minha Agora eu vou tomar uma, ficar mamado E nós vamos descer aqui Tchau Bianca Tchau Você está ali que está partindo Eita porra Olha a água transparente aqui Rapaz, aqui tem peixe Ih, nós já vai bater Estou Vem, firma aqui ó Isso daqui ó Amarra aqui ó Tá Vai, vai devagarzinho É, uai Vem firmar aqui a lateral Vai, vem Lateral ali é doido Coca-Cola? Olha a armada Rapaz, seu copo vai pegar fogo lá É, é, é É, é É, é É É Opa, porra Ai, ai, ai Nossa, que coisa é Agora é só pula pra cá Vai, cara Quer amarrar o barco atrás? Vai, cara 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 E aí Amor, tem que filmar esses bichos não Mas você vai pegar outro? Aproveita, aproveita Vai cair, aproveita Tem uma aqui também Ah Mostra pra câmera, amor, seu peixe Catarina? Catarina Catarina Tem uma caminhonete nova Aposenta sem um dedo Cuida pra ela Cuida pra ela Eu perdi um dedinho também É, é desse jeito Sério, amor Sério Vem com essa faca Sério, amor Deixa eu me atrai aqui tranquilo Não tô pescando, sério Na verdade Hoje é meu dia É pra tomar um Titanic Titanic tá aqui A gente acabou de batizar um barquinho novo aqui nosso Titanic Esse cara entregou hoje ele Ele 2022 Tem que me ajudar aí Modelo novo Modelo novo Espera aí Deixa eu terminar aqui Pode ir, pode recolher Meu, meu Que guia Essa água dentro é só pra poder refrescar, né? É verdade Essa água dentro também É a água dentro também É a água dentro É a água dentro É a água dentro Piscina já pra... O que? Eu tô falando que o Titanic tá enchendo Ele tava comendo essa água Meu Deus Oh, Março, velho Nossa, eu nunca pesquei de esquerda É um palmito Muito bom Muito bom Muito bom Poxa, no lambari Que lascou, hein? Mas ele vem no lambari Olha, bicho Vem aquele dia ele tá no mesmo Palmito, hein? É peixe de couro, viu? Tá valendo Tá valendo, ó, mamãe Esse aqui em São Padre Por que será que o nosso amigo Neto pegou, gente? Piranha Ó Ó, caiu o lambari O lambari é maior que ele, cara Um palmitinho, cara Palmitinho, velho Palmitinho, velho É o mesmo peixe, galera Aquele outro peixe que pegou antes Aí, ó Só que esse é um alemininho É, um fiote Gente, é transparente ainda Nem carne tem Tem que soltar esse pequenininho Titanic aqui Tem o motor de Delphal lá atrás Vamos subir pra fazer um churrasco Certo Se lhe vemos Não Pá Pois tem mais 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 Cheiro, está doido Agora, cheiro Agora, cheiro Agora, cheiro A Bianca mandou A Bianca mandou A Bianca mandou A Bianca mandou Assim ele vai pescar e vai dormir Vem, vem Vem, vem, vem Vai acordar Beleza, cara Beleza Após sinal Deixe seu recado Após sinal Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem